O Circo Acrobático de Unano vem a Portugal demonstrar a mestria dos seus 26 elementos em fabulosos números de acrobacia, dança e artes marciais. Traga a família ao Mel Arena no dia 21 de Fevereiro ou à Portimão Arena no dia 22 de Fevereiro. Bilhetes disponíveis em blueticket.pt e nos locais habituais.